Olá, esse é o segundo vídeo da série especial sobre conjugação verbal. Você vai entender como usar o verbo comprar corretamente nos três tempos verbais, presente, passado e futuro. Vamos ver como ele fica no presente. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais e eles compram. No passado. Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprastes, eles compraram. Futuro. Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará, nós compraremos, vós comprareis e eles comprarão. Exemplos presente. Número 1. Eu compro ovos na feira. Número 2. Tu compras e eu te pago depois. Número 3. Ele compra doces toda semana. Número 4. Nós compramos mel. Número 5. Vós comprais café. Número 6. Eles compram muito. Exemplos passado. Número 1. Eu comprei feijão. Número 2. Tu compraste carne. Número 3. Ele comprou um carro. Número 4. Nós compramos a casa. Número 5. Vós comprastes tudo. Número 6. Eles compraram um sítio. Exemplos de futuro. Número 1. Eu comprarei os ingressos. Número 2. Tu comprarás amanhã. Número 3. Ele comprará as bebidas. Número 4. Nós compraremos para você. Número 5. Vós comprareis os livros. Número 6. Número 6. Eles comprarão o prédio. Atenção! Dificilmente você vai usar a escrita formal na hora de se comunicar. Exemplo 1. Formal. Vós comprais. Informal. Vocês compram. Exemplo 2. Exemplo 3. Exemplo 3. Formal. Eu comprarei. Informal. Eu vou comprar. Exemplo 4. Formal. Tu comprarás. Informal. Tu vai comprar. Exemplo 5. Exemplo 5. Formal. Ele comprará. Informal. Ele vai comprar. Resumindo. Na hora da fala, os verbos no futuro, geralmente, são trocados pela seguinte construção. Verbo ir mais verbo no infinitivo. Observe como fica o verbo comprar na escrita formal e na escrita informal. Teremos, então, a seguinte construção. Informal. Verbo ir mais infinitivo. Eu vou comprar. No formal. Comprarei. Informal. Tu vais comprar. No formal. Comprarás. Informal. Ele vai comprar. No formal. Comprará. Resumindo. A letra S, na conjugação da pessoa tu, também dificilmente é pronunciada. Tu compras. Fica. Tu compra. Ou, ainda, substituímos o tu por você, ficando você compra. Exercícios. Complete o texto no futuro usando a linguagem formal. Amanhã é meu dia de ir ao supermercado. E eu, tananã, muitas coisas gostosas. Amanhã é meu dia de ir ao supermercado. E eu comprarei muitas coisas gostosas. Complete o texto no futuro usando a linguagem informal. Amanhã é meu dia de ir ao supermercado. E eu, tananã, muitas coisas gostosas. Resposta. Amanhã é meu dia de ir ao supermercado. E eu vou comprar muitas coisas gostosas. Complete as frases no passado. Número 1. Por que ele, tananã, aquilo? Número 2. Nós, tananã, todos os copos da loja. Número 3. Eles, tananã, um barco. Por que ele, tananã, um barco? Resposta. Por que ele comprou aquilo? Número 2. Nós compramos todos os copos da loja. Número 3. Eles compraram um barco. Complete as frases no presente usando a linguagem formal. Número 1. Eu, tananã, tudo o que eu quero. Número 2. Tu sempre, tananã, na mesma loja. Número 3. Nós, tananã, leite todos os dias. Resposta. Eu compro tudo o que eu quero. Número 2. Tu sempre compras na mesma loja. Número 3. Nós compramos leite todos os dias. Número 3. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma